Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de modo carreira com a equipe do Londres FC. Vídeo de hoje galera, como vocês viram aí no último vídeo que teve, Lionel Messi foi oferecido aqui na janela de transferências galera. Porém, não consegui moedas aqui o suficiente ainda para estar contratando ele, mas vou estar bloqueando ele aqui na janela de transferências. Eu não sei se eu vou conseguir moedas aqui para contratar o Messi no final aqui do bloqueio né, que no total vai ser 24 horas apenas de bloqueio aqui que ele vai ficar, ou seja, um dia apenas. Eu espero conseguir, mas se não conseguir aí infelizmente eu vou ter que estar passando ele né. Mas vamos ver se a gente consegue essas moedas, já deixo aqui o palpite de vocês, se eu consigo ou não as moedas para contratar aqui o Messi antes de terminar aqui o tempo do bloqueio da janela de transferências. Vamos estar gastando aqui 20 diamantes? Cara, eu espero que eu consiga, porque eu estou gastando aqui 20 diamantes né, estou desperdiçando 20 diamantes, então eu espero que eu consiga contratar ele. Ele custa aqui 2.625 moedas. Bom, o próximo jogo agora é o UEFA Champions League contra a equipe da Lazio, a ex-equipe do Imobile né. A gente contratou o Imobile aqui da Lazio e a Lazio contratou aqui o Zapata para o lugar né. As oitavas de final aqui da UEFA Champions League está sim, ó, teremos jogão aqui hein, teremos Arsenal contra Paris Saint-Germain. Tem mais algum outro jogão aqui? Não tem. Inclusive aqui no outro lado, rapaz, está bem fraco aqui o outro lado. Qual é o time mais forte daqui? Eu acho que é a Roma né, é a Roma mano. O outro lado aqui a final vai ser bem fácil cara. Já do nosso lado aqui a gente tem Real Madrid, tem Arsenal, tem Paris Saint-Germain, Benfica, Sevilha, Lazio. Já o outro lado está bem fraco. Vambora aí para o jogo contra a Lazio que está vindo aí no 4-1-2-3. Equipe aí com 9 jogadores raros, 2 jogadores comuns. Vambora para a partida, vamos em busca da vitória. Rafael Leão já recupera a bola. Vai botar na frente. Botou na frente e passou na marcação, mas foi desarmado. Na hora que ele ia tentar ali o passe. Olha o Ronaldo, recuperou a bola. Tocou para o Leão, girou para o chute na trave. E está expulso, hein? Espero que não tenha lesionado o Rafael Leão. A entrada foi dura. Nossa senhora mano. Se essa entrada é na vida real, o cara teria estourado o joelho. Lá vai ali o Cristiano Ronaldo para a cobrança da falta. Daí é muito bom. Capricha garoto. Lá vai o chute. Salvou milagrosamente o goleiro, mano. Incrível. O Cristiano Ronaldo finalizou muito bem, mas mesmo assim o goleiro pegou. Vamos lançar essa bola aqui na área. Olha o Conatê de cabeça. Tudo para a gente. Finalmente. Olha o Conatê na marcação. Grimaldo para cima ali do Felipe Anderson. Anderson levantou. Olha o toque de cabeça. O gol, Damásio. Gol de Zapata. É, estou achando que vou ter que colocar o imóvel ali para pintar a lei do ex. Passa ali na frente com o Gabriel Martinelli. Já tocou de primeira ali para o Rafael Leão. Recebe. Lançou na frente para o Cristiano Ronaldo. Vai empatar o jogo para a equipe do Londres. Não deixamos nem a Lásio comemorar o gol deles. E a bola já fica ali no Rafael Leão. Lá vai ele. Vai sair na cara do gol. É para fazer o gol da virada. Pegou o goleiro. Olha o Kim ali de cabeça. A bola fica no Rafael Leão e vai sair na cara do gol. Vai sair na cara do gol. É para fazer agora, Leão. Bateu e está lá. O gol da virada da equipe do Londres. Rafael Leão vira o jogo para cima da Lásio. Para o segundo tempo. Olha o De La Cruz. Falhou ali na saída de bola a Lásio. Lá vai o De La Cruz. Botando da frente do jeito que ele gosta. Invadiu a área. Olha o toque para o Ronaldo. Para ampliar o placar para a equipe do Londres. 3x1 para cima da Lásio. Para praticamente assegurar a classificação. E lá vem o Rafael Leão. Ronaldo pediu. A bola foi lá no De La Cruz. E ele pega a bola. Ronaldo pediu. Bola nele. Pega, pega, pega. Boa. Olha o Odegaard para sair na cara do gol. Lá vai um chute. Mandou mal demais. Pô, era melhor ter tocado se fosse para ter finalizado desse jeito, né? Levantamento ali nas costas do Grimaldo. Felipe Anderson. Para cima da marcação. Grimaldo. Falta. Chegou atrasado o Grimaldo. Cartão amarelo para ele. Lá vem ali o levantamento para a área. O toque de cabeça para a defesa do Navas. Salvando a pele do torcedor da equipe do Londres, hein? Porque se os caras fazem o gol agora, ia botar fogo no jogo. Ih, rapaz. É gol do Alásio. Só foi falar. Felipe Anderson. Diminuindo o placar do jogo. Olha o Bellingham. Tocando ali no Rafael Leão e vai botar na velocidade. Do jeito que ele gosta. Lá vai ele. Rafael Leão tocou para o Imobili para fazer. Mandou para fora. Incrível. Não acredito, cara. Era para decidir o jogo. O infeliz perdeu o gol. Estava praticamente sem goleiro. E o Juiz Apita. Feio de jogo, mano. O Imobili não é possível. Está comprado pela Lásio. Como é que ele perdeu esse gol, cara? Bom, e aqui na janela de transferências, galera. Apareceu aqui Romelu Lukaku e o goleiro Sô. Goleiro Sommer, que inclusive é o menor goleiro lendário aqui do jogo. Apenas 1,83 ali de altura. Pode-se dizer que é um goleiro anão. Nossa, mano. Deu zebra. Deu zebra. O Real Madrid foi eliminado pela Udinese. Caramba, mano. Dessa eu não esperava, hein? Vamos enfrentar a Udinese nas quartas de final da UEFA Champions League. Na artilharia aqui da competição, nós temos aqui o Rafael Leão, artilheiro, com 11 gols. O vice artilheiro é o João Félix, do Real Madrid. Vamos para o jogo agora contra a equipe do Torino, que está onde o Torino? Está na 12ª colocação. Nossa, está brigando aqui pela zona do rebaixamento, né? Para não ser rebaixado. E está complicado aqui, hein? Está bem disputado. O Valencia está com 10 pontos. O Lens com 11. O Crystal Palace com 11. O Torino com 11. O Burning Mouth com 12. E o Lyon com 12. Mano, está muito disputado isso daqui, hein? E o Betis, coitado, não ganhou nenhum jogo até agora, né? Só empatou 3 jogos e só fez 2 gols na competição. Caramba, mano. Os caras devem estar com o técnico amador. Só pode. Os caras não conseguem ganhar nem fazer gol. Vamos embora aí para o jogo contra a equipe do Torino, que está ali com o Colomuani. Contrataram do PSG, mano. Quem diria? Eles estão atuando aí na formação 3-4-2-1. Creio que seja essa a formação, né? Está vendo aí uma formação com 3 zagueiros. Vamos embora para o jogo. Ah, tocou mal demais. Alvinha. Richarlison. Imobile devolvendo ali no Richarlison. Pode levantar essa bola na área. Que bola no Darwin Luiz! Ah! Não acredito, cara. Ah, por pouco impedimento, mano. Caramba, foi um golaço, hein? Valde Maria ali na marcação do Vlasic. Foi nada, Juiz. O Juiz marcou falta, mano. Está comprado agora esse Juiz. Está comprado contra a gente, né? Bola estoura ali na barreira. Olha o Lázaro. Jogador que está no Palmeiras atualmente. Imobile. Nossa, lindo bote, hein? Pega. Caramba, está perdido o Araújo. Boa. Vamos embora. Só partir na velocidade agora, Araújo. Só partir na velocidade e deixou o jogador para trás. E lá vai ele. Ele é muito rápido. Vai sair cara a cara com o goleiro para fazer. É o zagueiro artilheiro. Ronald Araújo. O cara decide. Diferente do Van Dijk que joga contra o próprio time. Matias Vinha. Belly Gol. Olha o chute. As mãos ali do Navas tranquilo. Ah, não tem jeito. Vou ter que substituir mesmo. Boa. Vamos embora, Imobile. Vamos embora, Imobile. Vai chutar dali mesmo. Passe ali no Rodrigues. E lá vem o Darwin Nunes. Para sair na cara do gol. Levantou para o Imobile. Falou voltando o Belly. Olha o chute. Mandou por cima do gol. Passou perigo essa bola, hein. Eu achei que ela ia cair dentro do gol. Bellingham. Vamos embora. Puxar o contra-ataque aqui. O Ronaldo acabou de entrar. Tocou ali para o De La Cruz. O caminho está livre. Vamos embora. De La Cruz na cara do gol. Pegou o goleiro, mano. Méritos totais do goleiro. Defesaça. Vamos embora. O Odegaard aqui na cobrança do escanteio. Levantou na cabeça ali do Araújo. Bola ficou novinha. Pela Cruz. Vai tentar a finalização. De fora. Caramba. Ele ia acertando ali o ângulo do goleiro, mano. O goleiro pegou de novo. O goleiro do Torino é bom. Vem aqui mais um levantamento na cabeça ali do Walker. E olha o contra-ataque. Vai Martinelli. Boa. O Navas chegou a tempo. Boa. Só vamos, Navas. Só vamos, Navas. Só correr, Navas. É só correr, Navas. Faz o que os atacantes não conseguem fazer. Olha o Navas. Invadiu a área. Ah, ele não chegou a tempo, cara. Na hora que eu ia tocar a bola. Olha o passe ali no Ronaldo. Tocando para o Darwin Nunes. E vai sair na cara do gol. É só fazer, Darwin Nunes. Bateu e está lá. Finalmente. Finalmente ele apareceu no jogo. No último lance da partida para fazer ali o 2x0. Vai terminar aí o jogo. Fim de papo. 2x0 aí para cima do Torino. Os atacantes têm que melhorar, né? Os atacantes de reservas. Darwin Nunes, Siri Mobile. Porque os defensores, né? O Ronald Araújo aí que foi eleito o homem da partida. E até o goleiro Navas estão fazendo mais do que eles. Bom, galera. E olha só quem apareceu aqui, cara. Simplesmente o melhor goleiro do jogo. Corto A, cara. Complicado, né? Sempre quando a gente vai fazer aqui uma contratação. Aparece um jogador top aqui na janela de transferências. Nós temos aqui também o ponto esquerda Phil Folden. Que eu prefiro utilizar ele mais aqui como um meia, né, cara? Vai ser as stats dele aqui. Que eu prefiro utilizar ele mais como um meia atacante do que como um ponta. Inclusive, ele ganhou o overall aqui na última atualização, né? Ele estava com 82 de overall ou subiu aqui para 83. Merecido. Está fazendo uma temporada aí fantástica no Manchester City. Bom, então, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a primeira divisão? Como é que ficou aqui a parte de baixo, né? Que a parte de baixo está emocionante, hein, galera? O Lyon empatou. O Burning Mouth ganhou. O Valencia ganhou. E olha só quem caiu aqui para a zona do rebaixamento. Crystal Palace e Lens, cara. E se a gente ganhasse aqui de mais 3 gols de diferença aqui do Torino, quem cairia para a zona do rebaixamento era eles, hein? Sorte deles é que o goleiro dele é muito bom, cara. E aí salvou. Porque era para ter sido mais. Era para ter sido pelo menos uns 4x0 o jogo. Na artilharia aqui da competição, nós temos aqui o Darwin Nunes com 10 gols, Cristiano Ronaldo com 8 gols, Ciro Imobile e Rafael Leão com 7 gols. E o Cristiano Ronaldo e Darwin Nunes não só estão brigando aqui pela liderança de artilharia, né, de gols, como estão brigando também pela liderança de assistências. Os dois aqui estão com 4 assistências. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.